Olá meus amigos, minhas amigas, nós estamos vivendo um momento muito difícil, estou aqui mais uma vez para falar com vocês, que talvez nós estejamos vivendo o momento mais difícil de toda essa crise. E nós teremos que tomar medidas muito duras, medidas que certamente irão incomodar as pessoas, mas que são extremamente necessárias. Vocês vão ouvir a descrição de todas essas medidas logo após a minha fala. E essas medidas devem ser cumpridas por todos, nós editamos um decreto, estamos alinhados com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Ministério Público do município, porque nós necessitamos da colaboração de todos. A crise do coronavírus tem se instalado definitivamente em nosso país, os casos têm aumentado, e nós temos que controlar essa curva, e isso só é possível com isolamento social. Então nós precisamos da compreensão de todos, queremos que vocês alertem os idosos, principalmente, aquelas pessoas que são mais suscetíveis ao vírus, que fiquem em casa, evitem de ficar circulando pela cidade, sem necessidade. E você que mora perto de algum idoso, que sabe de alguma pessoa idosa, que precisa de um apoio, de um auxílio, esse é o momento de demonstrar sua solidariedade, ajudá-lo a, por exemplo, pagar uma conta, não precisar sair de casa, para evitarmos que essa situação se agrave e o vírus se alastre. Agradecer de uma maneira especial aos funcionários públicos, em geral, mas de uma maneira muito particular aos funcionários da saúde, que têm vivenciado no dia a dia toda essa crise, têm se exposto, têm colocado suas vidas em risco, em favor de toda a nossa sociedade, em favor de toda a nossa cidade. Para isso nós precisamos que vocês tenham a consciência de que precisam ficar em casa. Nós precisamos vencer esse momento difícil que todos nós vivemos. Agradecer a compreensão de todos, dizer a vocês que tudo o que estamos fazendo para o bem de todos nós. Estaremos juntos até o final, independente das medidas que tenham que ser tomadas. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe. Prefeitura decreta o fechamento do comércio em Casa Branca. A medida vale a partir de segunda-feira, dia 23, com duração de 15 dias, podendo ser prorrogados se necessário. Os comércios que terão funcionamento normal são farmácias, supermercados, açougues, padarias, pet shops, postos de combustíveis, estabelecimentos que comercializam água e gás, restaurantes e demais gêneros alimentícios somente via delivery, ou seja, entrega em domicílio. Os demais comércios, independente do gênero, devem permanecer fechados.